Agora sim, vamos falar do principal clássico deste fim de semana. Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 no Allianz Parque. No Allianz Parque, Egídio desarmou o Farine na frente do Rogério Senna e tocou pro Dudu e ele com enorme competência encobriu o goleiro Denis. Delírio nas arquibancadas e muita comemoração em campo. O segundo gol também foi de uma incrível inteligência, de Tietê. De perna esquerda, de fora da área, 2 a 0 para o Verdão. O terceiro gol foi com um vacilo atrás do outro. O maior deles foi do Denis, que saiu do gol. Guerra ganhou de Douglas e a bola entrou. Com muitos aplausos da torcida, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0. Uma vitória que o Palmeiras precisava, né, Pasqueta? Principalmente o Eduardo Batista, que ainda sofre com algumas críticas de torcedores. É, tem a desconfiança muito por causa do antecessor dele, que é o Cuca. Ele faz um trabalho nesse início com algumas experiências, mas pensa que daqui a pouco vai encontrar o time ideal. E essa vitória dá muita tranquilidade pra ele. Agora tem dois detalhes. Sim. A volta do Tietê é fundamental pra que qualquer esquema no Palmeiras, qualquer esquema no Palmeiras funcione. Por quê? Porque ele corre muito, não corre errado, dá opção de ultrapassagem, de arremate, é ambidestro. Então ele é fundamental pro Palmeiras. E outra coisa, Luciana, o Dudu. O Dudu hoje joga o fino da bola. Foi o principal jogador do Palmeiras contra o Tucumã. Todo mundo imaginou, tá desgastado, o Eduardo vai poupá-lo. Mas não, ele na condição de capitão, aceitou o que foi proposto pelo Eduardo Batista, que é colocá-lo na esquerda, pelo menos foi assim contra o São Paulo, e ele foi premiado com esse golaço. Então são dois caras fundamentais, Tietê e Dudu. Dudu, principalmente hoje, jogando o fino da bola, é disparado o melhor jogador do Palmeiras. Agora vamos ouvir o que os técnicos Rogério Senna e Eduardo Batista falaram após a vitória do Verdão. Gosto de futebol bem jogado, nós montamos o time, tudo, exatamente tudo, é que nós programamos, aconteceu, os jogadores fizeram. Então isso é felicidade, nada mais que isso. Desde que eu sou treinador no São Paulo, a gente finaliza menos do que um adversário no gol, né? O Palmeiras, nada diferente do que eu falei durante a última entrevista, mostra que é um time que investiu bastante, mostra que é muito forte dentro da sua casa, que tem um time com muita qualidade, mérito total para a equipe do Palmeiras. André, 20 gols sofridos em 13 jogos. A gente elogia muito o ataque do São Paulo, mas a defesa a cada jogo mostra que não está pronta ainda, né? É, e o que dava para anotar ontem no jogo, principalmente no primeiro tempo, Luciano, é que o São Paulo estava perdendo o meio campo. E o Rogério teve 90 minutos para tentar resolver essa situação e não conseguiu resolver. Pelo contrário, fez substituições que enfraqueceram ainda mais o meio campo da equipe do São Paulo. Ele tem que pensar, repensar a forma de jogar. O Evo fez muita falta. Fez demais da Cora. Hoje ele é o principal jogador do São Paulo. Ele seria o ponto de equilíbrio, né? E ele tem que repensar a forma que ele está jogando, a forma que ele está armando o São Paulo. Você faz muitos gols e toma muitos gols. Dá certo contra o PSTC. Dá certo contra o São Bernardo. Dá certo contra esses times. Aí pega um Palmeiras desse... Você pega alguém com uma zaga mais firme, como foi o Palmeiras ontem com o Vitor Hugo e Mina, que é a zaga campeã brasileira, aí você sofre mais. E o André tem razão nesse ponto. Outra coisa que é do Sene é de colocar o goleiro um pouco mais adiantado. O goleiro atua quase como um líbero. Isso ali é do posicionamento do Denis, orientado pelo Rogério. Correu esse risco e acabou tomando o gol de cobertura.